Oiê, gente linda! Tudo bem por aí? O dia dos namorados tá chegando e nós vamos aprender essa trança que forma os corações flutuantes, assim, né? Fica super bonita! Eu espero muito que você goste, compartilhe o vídeo. Pra você que tá chegando agora, inscreva-se no canal e configure pra receber todo sábado uma super novidade. Não esqueça do meu like e não sai daí não, que eu volto já já pra te ensinar. A primeira repartição do alto da sobrancelha, puxando um rabinho até atrás. Não é um rabinho lá em cima no topo, ele tá mais na parte de trás da cabeça. E se você gosta de um topete, você segura no elástico e vai puxando com calma devagarzinho a parte aqui do topo, pra ele formar um topetinho. Neste rabinho, você vai abrir um buraco na parte de cima, coloca os dois dedos e traz este rabinho por dentro do buraco, ó, de baixo pra cima. Vai repartir isso no meio e joga lá pra cima, ó, ó, pra formar os arquinhos do meu coração. Depois de penteado, você prende, se você não tiver ninguém pra segurar, você prende os dois lados e agora você vai passar o elástico de silicone. Se eu não prendo aqui, ele, upti, pula pra cá. Segurei e passei o elástico de silicone. Agora que eu prendi e tirei, eu vou soltar, ó, seguro no elástico e vou afrouxando esse coração pra ele ficar mais aberto. Que eu gosto dele bem grandão. Você, se você não gosta dele grandão, é só pular essa parte aqui. Eu vou usar esse grampinho em U, ou grampo invisível, pra prender as partes aqui atrás. Você põe pra fora aqui, ó. Do outro lado, faço a mesma coisa. O próximo passo é pegar duas mechas, aqui uma de cada lado, passar o elástico de silicone. E a partir daqui, nós vamos fazer a trança ciclame. Essa trança eu vou deixar aqui nos cartões, mas você só assiste quando terminar esse daqui, tá bom? Lá tem essa trança, chama trança ciclame. Aqui eu vou abrir, ó. Bem aberto. Agora eu vou pegar o rabinho de baixo, dividir em duas partes e trazer por cima do outro rabinho. Vou pentear. Ó, isso aqui não tá igual. Tem que fazer igual. Vou fazer de novo. E trazer pra cima. Penteou. Vamos pegar mais um pouquinho das laterais. Essa parte que você trouxe, você deixa embaixo do rabinho. Ó, as dois lados. E vamos prender com o silicone. Agora você vai abrir essa parte do meio. Por isso que eu coloquei a outra por baixo, pra essa daqui aparecer. Aqui, você abre o tanto que você quiser. Eu gosto dela bem largona. De novo, vou pegar o rabinho da parte de baixo, dividir ao meio, trazer pra cima. Eu não vou puxar mais das laterais, como eu fiz até aqui. Só passo o elástico de silicone e continuo fazendo isso até terminar esse rabinho. Pego a de baixo, divide em duas partes, trago pra cima e abro. Peguei a de baixo, dividi em duas partes, trouxe pra cima. Passei o elástico de silicone. Agora, eu vou abrir. E eu vou fazendo isso até terminar o rabinho. Enquanto eu faço isso, vamos mandar beijo. O primeiro beijo vai pra Odias de Brasília, no Distrito Federal. Muito obrigada pela participação. Um beijão. Um beijo pra Lorena Brito, de Montes Claros, em Minas Gerais. Lorena, muito obrigada. Um beijão pra ti. E agora... Gente, eu adoro quando vocês mandam foto, sabia? Eu gosto muito. Pode mandar lá no Face, no Instagram. Qualquer lugar que você quiser mandar foto, manda no e-mail também. Telma Trancas, arroba gmail.com. E que eu coloco aqui em um dos tutoriais. A trança de hoje é do Melk. Melk Jucá, de Santana, no Amapá. Meus parabéns, viu, Melk? Você faz trabalhos muito bonitos. Um beijo pra você e pra todo mundo aí do salão. E a nossa trança de hoje ficou pronta. Muito linda e maravilhosa. Não se esqueça do meu like. Comente aqui embaixo o que você achou dessa trança. Um super beijo pra você. E até a próxima.